O médico Carlos Eduardo Saboia, do PMN, foi empossado vereador em sessão ordinária nesta última terça-feira, dia 5, na Câmara Municipal de Vereadores de Maringá. A posse foi a partir das 4 horas da tarde. Saboia assumiu a cadeira deixada pelo capitão Ideval de Oliveira, que passa a ser o novo secretário municipal de transporte e segurança da cidade. O médico confessou que já nutria a expectativa de voltar à Câmara desde o resultado das últimas eleições. Saboia disse ainda que pretende conhecer melhor os vereadores, para depois formular seus primeiros projetos. A nossa intenção é dar continuidade àquele projeto na área da saúde e, no mais, tomar pé dos demais companheiros, como é o comportamento dessa Câmara e aquilo que eu vou poder colaborar e aquilo que eu vou poder fazer com que a gente colabore e faça com que o nosso município tenha aí um progresso, como sempre teve. A minha ideia é sempre colaborar dentro daqueles critérios de ordem, de conquistas e do bom desenvolvimento, apoiando o poder público, o poder administrativo, como eu disse, dentro de uma autonomia e também fazer um trabalho na Câmara para poder fazer com que a nossa comunidade só tenha a receber bons frutos. Agora, mais um médico aí como vereador. A população pode contar aí com uma saúde melhor. É, eu procurei fazer de tudo na área da saúde já. Eu fiz um trabalho grande e espero dar continuidade. É, eu procurei fazer de tudo na área da saúde.